O Mitsubishi Pajero vem com motor V6 de 150 cavalos, tração nas quatro rodas e uma vantagem a mais. Cabe em qualquer cantinho. E se chegar alguém? O Mitsubishi Pajero TR4. Vá tão longe quanto a sua cabeça. E os outros nem chegam aos pés do Mitsubishi. Tanto que logo em seguida eu comprei o segundo. E tempos depois, o terceiro e o quarto. Não fico sem meus televisores. E não troco por marca nenhuma. A família Mitsubishi. Para as perfeitas condições das estradas brasileiras. Mitsubishi L200 Turbo Diesel. Uma picape completa. Raza-se não? Raza-se não? Tchau, tchau. Normal, doutor. Pageiro Esporte. Todas as emoções on-road e off-road. Acho que o Manobrista se enganou. É uma pena, mas esse carro não é o meu. Mas dia 15 foi ontem. Mitsubishi L200 Esporte. Um Mitsubishi em qualquer terreno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mitsubishi Pageiro TR4. Ser 4x4 rejuvenesce. Mitsubishi Hirobotos. Pra você chegar onde os outros não chegam. Pageiro TR4 2.0 4x4 Flex. Com ar, airbag e direção hidráulica. A partir de 69.990. Mitsubishi é Hirobotos. Réca da Penha 2.600 de ônibus. Réca da Penha 2.600 de ônibus. morning. E aí, o pé da Penha 2.600 de ônibus. Réca da Penha 2.700 de ônibus. Réca da Penha 3.100 de ônibus. Amém. Mitsubishi Pajero Fu, para quem tem o espírito 4x4, este carro é a lenda. Música Só pelo teste, dá para ter uma ideia do carro. Novo Mitsubishi Pajero Dakar. O encontro do luxo com o off-road. Dois mundos em um só carro. O encontro do luxo com o off-road. Chegou o novo Mitsubishi Pajero Dakar HPE 2012. Quanto mais longe você vai, mais jovem você se sente. Mitsubishi Pajero Dakar HPE. Nome e sobrenome do legítimo 4x4. Este é o Mitsubishi Pajero Fu 2009. Que tem todo o prestígio e a sofisticação dos automóveis de luxo. E a exclusiva tecnologia AWCR. Que toma decisões para proteger você, sem que você acione qualquer botão. Quando um automóvel reage sozinho para proteger você, é mais que tecnologia. É instinto. Que toma decisões para proteger você, você acima de mim. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Em 1991, atravessei o mundo e vim pra cá. Precisava de novos desafios. Eu falo com orgulho. Estive na lama. Mas sair dela é fácil. De vez em quando, até volto só por diversão. Tive amantes, amantes da natureza, da aventura, do mundo 4x4. Aprendi novas culturas. Ganhei prêmios. E acima de tudo, ganhei respeito. O mais curioso de tudo, é que minha biografia não foi feita por um escritor. Mas sim, por uma legião de motoristas. Mitsubishi Pajero. A biografia autorizada de uma lenda.